Começando mais um vídeo pra vocês no canal, rapaz No canal vídeo tristeiro, rapaz Começando mais um vídeo pra vocês, rapaz Deixa eu mostrar aqui, rapaz Deixa um like aí, se você entrou no vídeo, rapaz Deixa um like aí Rapaziada, quem não viu no outro vídeo aí A gente tirou o relo de combate de raya-frechinha, rapaz Daqui, ó Com essa daqui, rapaz, no outro vídeo aí, rapaz Eu cortei a galera, cortei o brand três vezes, rapaz A galera, eu digo o Eibren, né, galera Cortei o brand três vezes, ganhei de três a um no combate Aqui vai começar o outro vídeo, ó Aí eu erguei essa daí mesmo, ó Eu subi essa daqui não, rapaz, eu erguei outra aqui Porque no outro vídeo eu erguei essa daqui Ganhei de três a um, então eu erguei outra Pra não ter apelação, né Essa raya aqui tá o veneno, tá muito rápida Eu vou erguei outra aqui numa Vou escolher uma aqui, rapaz Vou escolher essa daqui, rapaz Vou escolher essa daqui Vou erguei outra, hein Vou erguei outra raya-frechinha, rapaz Tô começando mais um vídeo só pra vocês aí Mais um X1 de raya-frechinha Será que tá boa também, rapaz, só pelo jeito aqui Você tá louco Já vou amarrar a ponta na linha aqui O prato já tá cujada que é um de lá em alta aí já O fracão aí, ó Já na letra é o combate, hein rapaz Começando outro vídeo só pra vocês aí X1 de raya-frechinha Vamos ver quem vai ganhar nesse duelo aí A do meu irmão pato já tá lá Menos de feiro No outro vídeo, rapaz Ele perdeu três a um, hein Se você não assistiu aí, ó Depois desse vídeo assista lá, hein Olha a barriguinha nela aqui Vamos pro combate, hein Vamos pro combate Isso aqui tá rápido também, hein Vou só dar uma ajeitadinha lá, rapaz A pena que eu ajeito é uma raia pro combate Vou ajeitar aqui assim Pra dar um buchinho Aí a frechinha só parece que tem um buchinho, né Tá rápido demais daqui, né Pra fazer o jeito aqui, ó Ela é tua, velho Sim, já tá lá, Breno Vou botar os estudantes aqui pra trás Pra pegar mais um pouquinho de foco, tá vendo Acompanha aí, rapaz Que aí teve vários combates Acompanha aí, hein Deixa um like aí que corta a letra É uma vez, né Vamos lá ver se nós ganhamos esse vídeo aí Tá um a um Caraca É que tá vendendo, hein Agora Metei linha aqui Vai enretar em cima aqui já Vamos ver se eu corto ele ou tomo rel, hein, rapaz X1 de raia a frechinha X1, X1, é Se o vento tá indo pra lá, velho Aí tá irem aqui no posto na pipa No posto ali, ó Vem Tá ali, rapaz A minha tá no alto, você tá no combate, vem Vem Vem, tô Vem, tô Acompanha Vamos lá, rapaz, tá no alto aqui já, hein Vem X1, é o X1 Vem que é de pé da cor das nuvens, rapaz Não dá nem pra ver direito Vem lá Quer rapaté no chão, velho Vem Vai cantar Vem, quer rapaté no chão Toma-te pro chão Toma-te pro chão Toma-te pro chão Toma-te pro chão Vem, nossa Vem, nossa Vem, nossa Vem, nossa Colou a linha, velho Colou a linha, não tem pra ele não Ixi, ficou sem força aqui, entendeu, velho? Tá sem reação, rapaz Só tomando rei pra mim Um a zero é o combate, hein Não tem pra ninguém não Acompanha Bota no alto, meu pato Hoje não tem pra você não Eu disse a você Que não vai ter moleza mais não, hein Tá um a zero, rapaz Já acompanha aí, hein X1 aí, ó De raias frestinhas Meu irmão, o pato tá sem Só o perninho pra mim agora Que agora o bicho tá pegando, ó Com essa daqui não tem pra ninguém não É, louco E aí, velho Esperou colar a linha e deixei Ele tá esperando pra dar o rancão, rapaz Girei a linha e puxei assim, ó Puc Ele sentiu só o vento Vai, sobe de novo, ó Tá aqui a ponta da linha Aqui, ó Agora segurando, hein Olha o tamanho do nó que ele botar, rapaz Isso é um nó, é? Agora segurando, não Não tem problema, hein Vai sempre voa pra mim Ó, mais um X1, hein, rapaz Tá um a zero pra mim, hein Pra Vitor Pipeiro Um a zero, um X1 tem pra ninguém não Um X1 tem pra ninguém não, seu fraco Tem pra ninguém não, irmão fraco Estancou de novo a dele, rapaz Não tá amarrando direito não a linha? Não Amarra direito Tá nervoso? Quer superar aqui não? Não Sobe a outra pipa Não tá amarrando direito aí tá estancando a pipa dele, ó Mas acompanha aí, tá um a zero já Ó, tá no ar Amarra direito a linha, seu fraco Esse aqui vai continuar de fraco Mas é só zoação, rapaz Ninguém é melhor que ninguém não Vou pegar essa raia aí, ó A linha lá Vou botar um capinho aqui dentro da minha rabinha, ó Olha, pro combate é muita... muito convenceiro, hein Menos relo Agora o relógio vai acontecer, rapaz Agora acompanha Agora tem, rapaz Agora tem, hein Vai ver um corte bonito mesmo aqui, ó Vem ver Vem ver Só quer afundar, velho Ah, o relógio ficou feio, ficou feio, peraí, peraí É o mais feio da história, rapaz. Acompanha aí. Lula foi tudo, rapaz. Acompanha aí. Vou pegar outra. Bora, vem, vem. Colou a linha. Ah, quase cola, rapaz. Colou a linha, mas não cortou, quer dizer. Eu ia virar pra paredes, mas não pegou. Não, puxa, puxa. Tão cadando rabiola? Ó, acordei tua rabiola. Assim mesmo. Vai, vai, três pedaços. Não dá pra bem, não vai sempre voar pra mim, rapaz. 2x0 é o combate. Retirado não. Botei o tamanho da linha, mamãe, ó. Já vai pegar pra mim aqui, rapaz. Acompanha aí. 2x1 é o combate. Cortei, fatiei. Triturei, repliquei. Fiz tudo, ó. E três pedaços, ó. Um pedaço, dois pedaços. É o triturador de pipa aqui, hein, rapaz. É o triturador de pipa aqui, ó. O fatia tudo. Linha elétrica, bateu, abriu. Fraco. Acompanha, vai, ganhou. Tá aí, rapaz. Já tá 2x0 pra mim aí, ó. Eu deixei assim a rabiola da minha, né. Vou chegar aí no aqui. Eita, rapinho, ó. Pera aí, velho. Vai deixar a raiola no chão lá? Vai lá pegar rapidinho. Acompanha, rapaz. Caramba, a gente tá fraco demais hoje. É o Vitor Pipeiro, ó. Minha tá lá, rapaz. Tô aguardando, hein. Essa frechinha ficou muito rápida, rapaz. Muito boa. 100% artesanal. Olha aqui. É, olha aí. Como é que ia perder pro seu irmão, Vitor Pipeiro? Cagada. Cagada? Desculpa de amarelo é comer barro, viu, Vitor? Vai, bota no alto, trago. Acompanha, rapaz. Acompanha. Já tá chegando no vai, Vitor? Acompanha aí, hein. Deixa eu acompanhar não, hein. Já tô vencendo 2x0. Comecei a cortar. Se eu cortei ali a terceira vez, hein. Vai, vai. 2x1 é o combate. 2x1 de raio-frechinha. É o poder. Minha linha é o poder. Já vou puxar aqui já. Não dá pra ele. Já vou puxar aqui já. Não dá pra ele. Vai dar sempre pulo mortal. É a raio-frechinha. Linha elétrica. Bateu abril, seu frato. Vitor Pipeiro venceu. Aul. Bota a outra, meu pato. Caraca, 3x0, rapaziada. Tripliquei, picotei, bateu abril, linha elétrica. Minha raio é o poder. Vai de novo ainda? Vamos lá, rapaz. Desiste não, hein. Prato. 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 Pratado.